Música É pronto Cotão É pronto Cotão É pronto Cotão É pronto Cotão Cotão 154 Cortando a avenira preto de piso pouco ninguém Minha cara vive enchendo meu coto Corneiaira esta visão ninguém pára de ver danca 155 Cortando a avenira Bulei no seu bloco você não vem nada 175 vem spagasso bandido Minha guia te quente e joga na fala 150 cortando a veneira, preto de pêssego, morro com ninguém Minha cara me fechando, meu corpo igual Neste bem com essa visão, ninguém passa, vem bala 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 100 mil vezes pra cá, de bandido, minha gang, que te quer, te joga na fauna Meu som, meu som, eu sei que cê era real gang, mas chamou os homens Eu não consigo te escutar, eu tô muito distante Tô calando rush em psíquico e não me aponta Já disse chuchou, você não é de gang Quando eu vou, eu morde as costas, tem o menor e febem Não adianta fazer mexido, focado, falar muito, passa nada, nada vai parar o trem 150 cortando a veneira, preto de pêssego, com ninguém Minha cara me fechando, meu corpo igual Neste bem com essa visão, ninguém passa, vem bala 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 100 mil vezes pra cá, de bandido, minha gang, que te quer, te joga na fauna 150 cortando a veneira, preto de pêssego, com ninguém Minha cara me fechando, meu corpo igual Neste bem com essa visão, ninguém passa, vem bala 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 100 mil vezes pra cá, de bandido, minha gang, que te quer, te joga na fauna 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada 150 cortando a veneira, pulei no seu bloco, você não vê nada Obrigado.